O Toilet Tower Defense mudou, é isso mesmo que você ouviu Patinho, o Toilet Tower Defense mudou E não foi pro melhor, foi pra pior Mas antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, não esquece de deixar um quaquezinho, trecho nos comentários E um likezinho pro Patinho Júnior De toda forma, pra eu mostrar essa mudança pra você, a gente vai ter que fazer o seguinte Aqui nas unidades, vocês já conhecem todas as unidades que tem aí, a adição das novas unidades Mas com essa nova atualização veio uma coisa chata Pra quem já sabe, nós utilizamos sempre uma peça sequencial Por exemplo, se eu vim aqui colocar o cientista e o Pumpkin Farm, esse daqui vai ser a nossa farm, né? A gente vai farmar com esses dois caras aqui E vamos colocar, por exemplo, vamos testar um time normal, um time convencional Pigueiredo de Cameraman, Spider-TV e... Ah, não sei, vamos... Câmera Repair Drone Beleza, até aí tudo tranquilo, não é? Tudo bem que tranquilo Mas, vamos lá na Toilet HQ rapidinho que eu vou te mostrar o que fizeram com o jogo Vamos nessa! Beleza, chegamos aqui, vamos colocar no hard e vocês vão ver logo, logo o problema Logo de cara, nós fazemos o seguinte, Patinho Normalmente a gente vem aqui, né? Coloca o Pumpkin Farm, skip a próxima wave E por aí vai, né? Até a gente conseguir colocar todas as nossas peças, correto? Até então tá correto! Então vamos lá, vamos fazer isso da mesma forma, Patinho Eu vou fazer um desafio, eu quero ver você tentar descobrir o que que acontece aqui Colocamos mais um, olha que coisa Colocamos dois aqui, que coisinha linda Até aqui fechou, né? Nenhum problema aparente Tudo funcionando de acordo, né? Você que acha, logo logo vai ter um problemaço aqui Tá, colocamos mais um aqui Colocamos nosso querido carinha aqui assim, né? Não tem muito porque a gente colocar em outro canto Próxima wave, a gente pode colocar mais dois, não é? Aqui a gente não vai perder, então não tem problema Então vemos aqui, ó, e colocamos mais dois desses, ó Coloquei um aqui, né? Dá pra colocar quatro cientistas e cinco desses Então, é... não dá Não dá pra colocar Tiraram isso, Patinho Agora só pode colocar cinco desses bichinhos Só cinco Cara, que negócio complicado, cara Não falaram, não avisaram Simplesmente mudaram isso e é isso aí Não falaram pra gente que iam fazer isso E só fizeram essa atualização sinistra aí Eu não vou mentir pra vocês, Patinho Eu detestei essa atualização Eu detestei com muita força Cara, agora eu vou ter que pensar seriamente No que que eu vou usar pra fazer as farms Porque do jeito que tá, não vai funcionar legal Agora a gente só pode usar esses daqui, ó E aí, o que que a gente faz? Eu tava conversando com o Lanzito E ele falou que ele vai utilizar só a cientista daqui pra frente Porque desse jeito não vai dar E eu concordo com ele Desse jeito aqui não dá, não Esse jeito aqui é impossível Mas, tal É que, tipo, não faz sentido Agora que só pode usar quatro Ou só pode usar cinco É melhor você usar cinco cientistas Quatro cientistas do que você levar, tipo, os Pumpkin Farmer Cara, tô vendo que isso vai ser uma complicação pra arrumar, Patinho Já tô vendo Mas aproveitando que a gente tá aqui Vamos ver se isso vai alterar alguma coisa Pelo menos no hard com esse time, né? Esse time aqui, pra quem não sabe, é o time dos sonhos pra mim Que é a aranha A aranha serve pra segurar por um tempo Enquanto ela tá segurando, a gente faz a farm Que era pra tá muito melhor agora, diga-se de passagem E depois a gente utiliza essa aranha E vai o pigredando esses Pumpkin aqui Que no final do dia a gente só precisa de 500 Só que aí que tá E agora? O que que eu faço? A gente não vai ter mais a propriedade de fazer as coisinhas certas Não, eu vou pigredar essa aranha aqui um pouquinho Pra ela ficar um pouco mais forte Porque ela vai precisar derrotar esse boss toilet aqui agora Ai, cara, aí não vai ter mais os stun, né? Ninguém vai poder segurar mais os stun pra gente Que coisa chata Olha isso, agora a gente nem tem mais como colocar rapidão Já era pra esse Pumpkin tá level máximo Ai, vai mudar tudo, Patinho Vai mudar tudo E agora eu tô imaginando Como é que vai ser pra gente colocar o grandalhãozão lá? Eu não sei como é que vai ser isso Já não era fácil de colocar aquele godly lá O cinema meio pigredado E agora? Agora vai ser impossível, praticamente Tá, aqui a gente ainda consegue segurar Então tá tranquilo, mais ou menos Quentinho, 750 Como eu acho que ela não vai juntar 500 aqui A gente atualiza aqui Vamos lá, né? Vamos fazer o que que dá aqui Por enquanto a aranha consegue segurar tranquilo Talvez o Mac Camera Man seja uma ótima opção Pra quem não tem a Spider TV Porque o Mac Camera Man ele consegue segurar bastante tempo E isso acaba auxiliando bastante Eu posso equipar essa wave e o pigredar um desses daqui Mas eu tô confiando cegamente na aranha Ou arrumaram a aranha Agora ela tá voltando certinho pros bichinhos que ela deveria voltar E isso é bom pra gente já Já é alguma coisa Como ela não toma stun, né? Já ajuda um pouquinho Próxima wave eu já tenho que colocar o grandalhão Se não, vai ser difícil É, eu não sei como é que vai Como a gente vai se virar com isso aqui agora não Talvez Não prejudique tanto quanto parece Só vai ser mais demorado pra fazer um time completo Por exemplo, se eu tacar aqui Ai, ai, ai Eu vou atualizar essa aranha por enquanto Mas não era bem minha opção que eu queria não, Patinho Mas eu acho que vai ser mais interessante Eu coloco... Ih, a bomba chegou aqui, beleza Tá, vamos continuar tranquilo aqui Vamos evitar esse problema E a gente vai continuar isso aqui tranquilo Vamos ver se isso vai impactar muito, né? Eu sinto que pode ser que não impacte tanto quanto eu tô imaginando assim Mas ao mesmo tempo já tô sentindo a diferença Essa torre do campeonato a gente já tinha que tá tranquilo Ó, vou poder o pigredar aqui depois desses daqui, beleza Posso equipar o wave aqui agora e fazer... Deixa eu ver... Aqui assim, ó Aranha, sai daí por favor Por favor, por favorzinho Por favorzinho Eu preciso desse espaço aqui, ó Pronto, fechou Tem um espaço que eu precisava aqui E eu não posso nem trabalhar em cima do auto-skip, né? Porque a gente não tem essa opção agora Quer dizer, tem a gente tem, né? Mas ao mesmo tempo pode acabar prejudicando a gente à toa Ai, cara, eu só queria uma atualização justa e honesta, cara Por quê? E ninguém falou que ia ter essa atualização Isso que me pega Ninguém falou Só atualizaram e é isso Na prática Eu vou deixar o auto-skip ligado Pra ver se isso vai acabar prejudicando a gente Na teoria não é pra prejudicar Eu vou colocar aqui o câmera, repé e drone E com esses dois carinhas a gente tem que conseguir passar Só esses dois carinhas aí já resolve metade dos problemas Na Wave 26 vem o Airplane Então pode acabar dando um probleminha pra gente? Pode Mas ao mesmo tempo tá tranquilo por enquanto Por enquanto tá tranquilo Vamos lá Ah, eu vou atualizar primeiro o Upgraded Porque ele precisa ficar um pouquinho mais forte Só um pouquinhozinho só Ainda dá pra gente ficar tranquilo por um tempinho Mas ao mesmo tempo Ai, 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 ai Tá, calma A gente Upgrada aqui 2 mil Talvez se a gente Upgradar esses dois pro 5 mil Hum, pode ser que funcione Em vez da gente levar desses caras aqui É porque aqui, ó Pra ficar com 500 aqui A gente precisa desses carinhas no máximo Eu acho que o Pumpkin Farmer É melhor, Patinho Não queria ser o cara chato que vai falar isso Mas eu acho que o Pumpkin Farmer é melhor Cara, eu tô sendo o cara que vai ter que falar Que o cientista agora perdeu a vez E eu não queria ser o cara que ia falar isso, sabia? Eu acho que o cientista é tão bom Ele funciona tão bem E ao mesmo tempo eu tô triste Porque querendo ou não Se a gente for levar um carinha pra fazer a farm Tem que ser o cientista Mas ele só pode 4 E o outro pode 5 E normalmente quando eu vou Upgradar o cientista Eu tenho que lembrar de uma coisa Nossa, eu vou ter que vender daqui a pouco Pra explicar melhor meu detalhezinho Eu vou esquipar essa wave Vou Upgradar esse cara aqui É isso Mas, por exemplo Pra eu ter o cientista cameraman com esse milzinho aqui Eu preciso gastar quase 10 mil Pra eu ter esse carinha aqui com 500 de income Eu gasto 250 Mais 250 que é 500 Mais 500 que é mil Mais 750 que vai dar um pouquinho aí Mais 1500 que não é tanto É mais ou menos uns 3 mil e pouco É muito mais caro que o cientista Pra colocar no mesmo level Tá, eu preciso de 8 mil Que me acaba falando Que talvez a gente esteja preocupado aqui, hein Já era pra esse carinha aqui Já tá level mais alto Já era pra estar atacando foguinho Por isso que os carinha aqui não passaram ainda Eu tenho a sensação de que essa aranha Também tomou um leve stun Um coisinho Ó lá, estamos ganhando 2 mil E 1500 Estamos ganhando 4 e 500 Com tudo upado no máximo Em que momento foi que isso começou a acontecer? Antes a gente upgrade dava tudo rapidinho Eu entendo o lado deles Porque ficou um pouco mais difícil E isso vai deixar o jogo mais tranquilo E não sei o que Mas sei lá Não era todo mundo que usava essas táticas assim Tem um pessoal que não gosta de tática E a gente gosta, Patinho Eu gosto tanto de tática Ai, a aranha vai ficar o upgrade da dona agora Meu Deus do céu A gente não vai poder colocar o grandalhão rapidão No level máximo Que testreza Que testreza Me perguntaram um negócio nos comentários recentemente Falaram que eu sei falar rocketzinho muito fácil Eu achava que todo mundo conseguia falar rocketzinho fácil Que estranho Outra coisinha também que falaram É que dava pra assistir uns reaction meio doido Eu queria assistir, sabe o que? Digital Circus Eu quero ver Eu ainda não vi nada sobre esse negócio Eu acho que eu vou trazer amanhã Pra você o amanhã pode ser agora Eu nem sei porque eu falei amanhã Porque sempre que sai um vídeo Pode sair em qualquer momento do dia Então pode ser literalmente qualquer hora Então pode ser que você nem saiba Que dia é amanhã pra mim De toda forma Eu acho que eu quero trazer O Pigreny leve o máximo aqui Ó Wave 27 foi onde a gente conseguiu colocar esses dois no máximo aqui Não ficou tão ruim Eu acho que Sei lá Patinho Ó Temos mil aqui Mil aqui Ai cara Eu não sei Quatro cientista Me daria quatro mil Isso é fato Eu gastaria muito mais dinheiro Pra fazer esses quatro mil Porque eu teria mil Mil Mais dois com mil Só que Antes de existir o Pumpkin Farmer Eu nunca atualizava ele pro máximo Vocês lembram disso Então é mais vantagem levar o Pumpkin Farmer Ele é muito mais barato de colocar Muito mais barato de upgradear Ó Vamos ver Vamos vender esse Pumpkin Farmer Vamos tirar o auto skip Vamos lá Colocou Duzentos Mais duzentos e cinquenta Quatrocentos e cinquenta Mais quinhentos Novecentos e cinquenta Mais setecentos e cinquenta A gente vai ter mil e seiscentos Não A gente vai ter mil e seiscentos né Não A gente vai ter mil e setecentos É mil e setecentos Mais mil e quinhentos A gente vai ter três mil e duzentos Beleza Pra ganhar quinhentos A gente precisa de três mil e duzentos aqui Fechou Cientista Vendemos cientista aqui Pra colocar cem Já foi cem Pro próximo upgrade Quatrocentos Pro próximo upgrade Mil É seiscentos Então a gente vai pra mil Pro próximo vai mais dois mil Que dá quatro mil Então pra ganhar quinhentos Aqui a gente precisa de quatro mil E pra ganhar quinhentos Aqui a gente precisa de dois Três mil e duzentos e setenta É muito mais barato Colocar esse carinha aqui Só que ao mesmo tempo Ele ainda tem os cinco mil Que garante mais quinhentos O que assim Não dá pra gastar Quando você tem cientista Cameraman Patinho É um dinheiro muito absurdo De alto Quem já jogou com cientista Cameraman sabe Quando você coloca os cientistas Você nunca tem dinheiro Pra fazer essa atualização A não ser quando você já tá Com seu time formado Coisa que não acontece Com o Pumpkin Porque você sempre fecha no quinhentos Então a minha recomendação É utilizar apenas o Pumpkin Porque desse lado Você vai ter um cientista Que vai dar quinhentos Quatro deles E do outro Você vai ter por muito menos preço Cinco Pumpkins Que te dão dois mil e quinhentos E por que que eu digo isso? Como você vai precisar usar Cinco de qualquer forma Você só vai poder ter cinco É mais fácil Você ter Sei lá Mais uma peça de suporte melhor Por exemplo Ao invés de levar o Pumpkin Você leva um Ninja Sei lá Eu acho que dá pra pensar seriamente Ou por exemplo Se você chegasse aqui No nível que eu tô Você vende todos os Pumpkin Coloca os cientistas Pra dar muito mais dinheiro Tem muita coisa a se pensar Mas eu vou parar de levar dois deles Dá pra gente fazer uns times Com três peças Fica bem melhor pra gente A gente aumenta bastante Nosso leque de coisinhas Pra fazer Isso vai ser bom pra gente É melhor que a gente saia Dessa mesmice De fazer sempre duas peças Uma peça E coisa do tipo Acho que vai ser super válido Pra todo mundo Patinho Vai ser super válido Enquanto isso Vamos tentar passar isso aqui Eu tô ansioso Patinho Pra ver como é que vai ser O novo mapa Porque eu tô Como já adicionaram O Godly novo Que é o Cinema Man Provavelmente é inevitável Que vão trazer novos Godlys Que vai provavelmente ser O Upgrade de Camera Man E o Upgrade de Speaker Man A coisa ruim é Pra ter um Upgrade de Camera Man Eu acho que ainda vai levar Um monte de episódios Speaker Man nem se fala Ou o Telantric Que é o dono desse jogo aqui Pode acabar trazendo De acordo com o pensamento dele O que eu acho que seria Maneiro pra ele trazer Seria o Upgrade de Clock Man Como o Godly Eu acho que seria Muito interessante De verdade Porque como já tem O Pumpkin Farm Já tem Chefe TV Man Tem um monte de coisa Por que não Colocar o O Clock Man Cara Poxa Ia ser uma edição Tão boa O que você acha Patinho Não seria maneiro Colocar o Skibber e Vess Junto Colocava o coisinho Lá Os Clocks Ia ser muito maneiro Muito mais maneiro Eu acho Tá Por enquanto Esse Grandalhão aqui Tá conseguindo resolver Metade dos problemas Mas a gente nunca mais Vai conseguir chegar Em 200 mil De dinheiro Vai ser impossível Fazer isso Patinho Já tô vendo Que vai ser complicado Demais Boas toaletes passando aqui Mutante toalete passando ali E olha que coisa Que coisa Que coisa do céu Viu Ai 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 Vou te dizer Rocketzinho Não conseguiu passar Então beleza Já conseguimos lidar Mais uma wave aqui Tá Tá funcionando legal Mas ao mesmo tempo Eu acho que foi Uma atualização Muito maldosa Não gostei não Patinho É uma atualização Muito chata E muito esquisita Mas ao mesmo tempo Eu acho que eu Imagino porque Que eles fizeram isso Provavelmente Eu vou deixar claro Aqui mais ou menos O que pode ter acontecido Pra isso ter ocorrido Se eu tô aqui sozinho E consigo fazer Essa farm Nessa velocidade Se eu abrir Se eu abrir 4 contas Do Roblox E abrir 4 jogos diferentes Se eu fizer Essa mesma farm Com essas mesmas peças Em todas as contas Eu vou conseguir Farmar 5 vezes Mais rápido o jogo E inevitavelmente Pensa aqui Eu coloquei aqui Um spider E um grandalhão Aqui Se eu colocasse Dois grandalhões Também funcionaria Essa mesma lógica Não precisa da spider Então dá pra colocar Sei lá Um ninja de começo Pra ele segurar E depois colocar o grandalhão Você só precisa De uma peça Que segure um tempo suficiente Pro grandalhão Entrar em ação Aí você faz isso Com 5 grandalhões Numa conta só Ele passa o hard No coiso Por exemplo Pra eu conseguir passar O hard aqui Com 5 Era só eu colocar 5 desses bichinhos Cada um eliminando A vida que seja necessário Pra cada player Entendeu? Tipo aqui Eu tenho um grandalhão No máximo Se tivesse 5 pessoas aqui Ele não conseguiria Tancar do jeito que ele tá Tancando Porque ele só tá Tancando uma vida Que é a minha Com 5 pessoas Multiplica por 5 Precisa de 5 grandões Pra contar como um Sacou? Por isso que quando você Vai com seus amigos Ou vai com um monte De gente E você fala assim Ah, deixa que eu farmo Porque eu aprendi Com o Cytoblox Como é que faz Pra farmar Aí ninguém coloca nada E só você joga E você sente que tá Muito esquisito E muito difícil É justamente Por causa disso Potinho A vida dos bichinhos Aqui que era pra ser 200 mil Vai tá com um milhão E pouco E ele não vai conseguir Lidar com isso Tão rápido assim Entendeu? É por isso que isso acontece Eu não sei se todo mundo Já sabe disso Eu acredito que não Que eu viro e mexo Vejo algumas pessoas No lobby assim Dos servidores públicos Falando Ah, vamos lá No Nightmare O solo sozinho E mal sabe Que no Nightmare É pior ainda Muito pior O cara às vezes Acabou de aprender A passar o Nightmare E conseguiu passar ali Já quer mostrar Pra todo mundo que sabe Vai chegar lá Vai tomar uma surra Vai entender nada Quer saber? Eu vou esquipar essa wave aqui Eu não sei se eu queria Esquipar ela Mas ao mesmo tempo Eu acho que seria interessante Esquipá-la Ao mesmo tempo Que tá vindo Os Multiculotolet Chato Eu não sei se eu confio Cegamente nesse upgrade Com a Spider Mas eles tão indo tão bem, né? Eles tão fazendo Uma sinergia tão boa Eu gosto desse time aqui É o único time Que eu acho que sempre Consegue solar Qualquer jogo Se eu quisesse Deixar no auto-skip E sair do computador É só eu tacar Todos esses 100 mil Aqui em Spider E já era, Patinho Por que em Spider? Porque ela é mais barata Do que o grandalhão aqui Ela consegue resolver Metade dos problemas E não toma stun Então é garantia 100% que você consegue Que você consegue Colocar ela tranquila Por exemplo Se eu tacar mais uma aqui E o pigre dela no máximo Ela vai lá Ela sempre vai lá E uma tem aquele problema Que eu falei pra vocês Que era referente A ela não tá seguindo Agora eu acho Que tá arrumado isso Posso estar enganado Mas quando você tem Um montão delas Não dá tempo De ter problema Esse é o ponto Olha lá 4 dessa aqui Não dá nem tempo Dos caras explodir Sacou? Wave 46 já era Ai, ai, ai Eu acho que essa é a primeira vez Que eu faço um vídeo Pra reclamar de alguma coisa Que aconteceu Mas pra ser honesto Era necessário Patinho Era necessário Vai que alguém Vê isso aqui E percebe que foi um vacilo E tanto fazerem isso Com a gente E depois vão fazer o que? Vão tirar os farmers? Não vai ser Vai ser proibido Colocar farmer? Imagina colocar um godly Aqui agora Vai ser difícil, cara Pra colocar esses carinha aqui Foi complicado E, por exemplo Se eu já cheguei até aqui Sem precisar de godly Pra que que eu vou colocar um? Só pra ficar de bonito? Não faz sentido Pelo menos eu não enxergo Sentido nisso Não é, Patinho? Pensa comigo Ai, ai, ai Viu? Vou te dizer Vocês tem... Olha Ai, que maldade Que eles fizeram com a gente Ai, 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 ai Tá, Wave 48 tá chegando Eu vou esquipar Eu vou jogar ela com a 49 também O máximo que vai ter na 48 É aqueles 3 Rockets Que vai passar rapidinho Os large E só também Depois disso aqui A gente não precisa nem se preocupar muito Mutante passando aqui O Mutantezinho passando ali também Rocketzinho achando que vai conseguir uma coisa Mas não vai Você não vai conseguir nada Outro Rocket E o UFO aqui atrás Tá Aqui a gente não tem medo, né? A gente não vai perder isso aqui Já temos com muita aranha aqui Tem muito bichinho aqui É isso Mas o esquip Olha os Multiclaw Como tá sendo amassado Isso porque eu coloquei várias aranhas, tá? Mas como eu disse Du, uma aranha já E um Rock E um grandão bem ali Resolve esse problema Não é tão demorado Quanto parece não, Patinho É só você largar aí E uma hora eles conseguem Só não deixa o auto-skip ligado Ó, o toilet aqui Já vai perder também, ó Esse, quer dizer Esse cara aqui consegue lidar Com o toilet sozinho Quer ver, ó Vou vender essas aranhas aqui Quer dizer Agora também fica fácil De eu falar que ele ganha, né? Depois que já tirou Metade da vida dele Quase toda Mas aí, ó Olha ele sendo demolido Aí, ó Ser demolido E ainda tancou em stun Vai entender 20 minutos e 30 Pra conseguir solar isso aqui, Patinho Acho que tá ok Né, Patinho? Como você pode ver Mudou bastante coisa E eu não gostei Eu acho que ninguém Deve ter gostado direito Dessa atualização Ninguém falou nada a respeito Só tacar aí E engraçado, né? Eles colocam uma peça Que vale muito de dinheirão E não E tiram o negócio de farmar Agora vai ficar super complicado Mas aí, Patinho A gente tem que fazer Nossa parte, né? Então Não esquece de deixar Nos comentários Nada mais Nada menos Que um Quack E aí